O Motoclube recebeu o Itiga do Neuzio Santos para uma partida que parecia tranquila. O time rubro-negro chegava perto mais vezes. Depois do cruzamento de Gabriel, Josivan usou o braço para dominar. O chute foi para fora, mas a arbitragem não marcou nada. Para o segundo tempo, o Moto apostou em Douglas, que entrou e logo honrou a confiança. Cobrança de falta, Douglas ajeitou e botou por cima de Rafael, que não conseguiu evitar o gol. 1 a 0. Mas o lance desencadeou a primeira discussão. Os jogadores do Itiga foram para cima do árbitro reclamar que foi mão. No meio do tumulto, Gia Macapá começou uma discussão com o árbitro Marcelo Filho e foi expulso. Os PMs entraram em campo e o número 9 saiu revoltado. A partida recomeçou, mas quando tudo parecia que ia terminar bem, Misael sofreu o pênalti de Xavier. O número 4 do Itiga não se contentou em reclamar e a briga começou. Foi uma luta corporal entre Xavier e o árbitro Marcelo Filho. Xavier tentou escapar e foi dominado pelos policiais. O jogador do Itiga foi expulso e preso. O técnico Duta dos Santos acusou o Marcelo Filho de ter provocado a reação dos jogadores. Eu ouvi, eu vi e ouvi ele ofender. Ele ofendeu, eu estava ofendendo todo o time do Itiga. Então eu estava provocando os jogadores. 1 a 1 é tranquilo, mas 5, 6 é difícil. Covardia. O jogo mais uma vez recomeçou. Carlos Lima bateu o pênalti enganando o Rafael com a paradinha e aumentou. 2 a 0 o Moto. E teve tempo até para mais um. Rony cruzou e Douglas cabeceou para fechar o placar que coloca o Moto no G4. Moto Clube 3 e Itinga 0.